Hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que vocês nunca viram antes, que é um react a texto. Não é a vídeo, não é a texto. Porque está acontecendo, gente, uma treta, de uns dias pra cá, entre o Ícaro Silva, que é um ator da Globo, um ator global, e o Thiago Leifert, que ex-global, ele não renovou o contrato com a Globo, ele apresentava o Big Brother Brasil e apresentava o The Voice. E daí aconteceu uma treta na internet, eu vou ler pra vocês aqui o que eles publicaram, as respostas, as tréplicas, e vou analisando enquanto a gente vai lendo esses textos aqui, pra vocês entenderem como isso foi escalando, porque agora já envolveu outros atores, outras pessoas que estão participando dessa briga, está uma guerra generalizada, está uma guerra civil na Globo agora por causa dessa treta entre o Ícaro e o Leifert. Então eu vou ler pra vocês aqui a primeira postagem que foi feita pelo Ícaro, e que foi que deflagrou todo o resto. Então o Ícaro disse o seguinte aqui, depois ele apagou, ele apagou em seguida, mas ele publicou o seguinte aqui. Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre, e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa ficção absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil. Então ele publicou isso porque estavam rolando rumores de que o Ícaro poderia participar da próxima edição do Big Brother Brasil que começa em breve. Então assim, nem começou o programa, já está rolando treta antes disso. Mas ele vai lá e publica indignado, dizendo que ele não participaria de um programa medíocre como o Big Brother. E daí, isso aqui gerou uma resposta, né? Gerou uma resposta do Tiago Leifert, que apresentou o Big Brother durante alguns anos. Mas antes, vamos analisar essa primeira publicação do Ícaro. Olha só, ele tem todo o direito de não curtir o Big Brother. Assim como você pode não gostar, ou qualquer outra pessoa pode não gostar, ele tem todo o direito de não gostar, de manifestar o seu repúdio, de manifestar o seu desprezo por esse formato, ele tem todo o direito de fazer isso. Ninguém é obrigado a gostar nem do Big Brother, nem das novelas da Globo, nem do jornalismo da Globo, nem de nada. Então assim, não há nenhuma obrigação. Ele tem todo o direito de não gostar do Big Brother, primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com ele não querer participar do Big Brother, que também é legítimo. Ele não é obrigado a isso. Inclusive já falei várias vezes aqui no canal sobre esse assunto, como eu não entendia o que levava uma pessoa famosa, um ator famoso, um músico famoso, a participar de um reality show como a Fazenda, como o Big Brother. Porque quem tem uma carreira, quem tem um nome, quem tem uma reputação, tem muito a perder nesse tipo de programa. Obviamente porque está o tempo todo exposta, está o tempo todo sendo gravada e ninguém é gente boa o tempo todo, ninguém é legal o tempo todo, ninguém é comportado o tempo todo, a pessoa enche a cara lá, toma todas nas festas e depois faz escândalo, transa por lá, sabe, sei lá. Então a pessoa tem muito a perder. Quem tem um nome, quem tem uma reputação, tem coisas a perder. Por outro lado, quem é anônimo e quer ser famoso, eu compreendo que essas pessoas vejam ali uma oportunidade para poder se catapultar para a fama. E há alguns casos de fato de pessoas que conseguiram isso, basta pensar na Sabrina Sato, na Grazi Nossa Fera e outras pessoas que participaram desses programas e depois se tornaram atrizes, atores, se tornaram, sei lá, alguma coisa conhecida. A Drillis, por exemplo, no Jovem Pan. Então assim, você tem alguns casos de pessoas que conseguem usar isso como uma vitrine para a sua carreira. Então, quem é desconhecido e usa isso para se promover, até compreendo. Agora, quem é conhecido e tem um nome, sei lá, e tem uma reputação, eu acho muito complicado se expor desse modo e basta recordar o caso da Karol Conká, que foi uma pessoa que participou da última edição, uma cantora e que teve sua carreira ali abalada ou arranhada pelo menos por sua participação. Então, nesse sentido, o Ícaro, até onde eu compreenda, tem toda a razão de não querer participar. E daí tem um elemento aqui que vale mencionar que é quando ele fala que ele tem ódio por entretenimento medíocre. E aí, o negócio complica. Acho que esse ponto que pegou, porque essa definição de medíocre, ela é muito vaga, ela é muito abrangente, quer dizer, no geral, que é algo ou mediano ou ruim. E aí, o que ele parece ter em mente é uma comparação entre um entretenimento que não é medíocre, um entretenimento elevado, talvez erudito, oculto, que, sabe, transmita algum tipo de mensagem profunda e um entretenimento medíocre como o Big Brother. E nesse ponto aqui, ele não está comparando um Fusca, que seria o Big Brother, e uma Ferrari, que seriam as novelas da Globo. Não, ele está comparando aqui um Fusca e uma geladeira. Porque embora as novelas e o Big Brother sejam programas da Globo e sejam entretenimento, essencialmente, são duas coisas muito distintas. Tem propósitos distintos, organização distinta. São coisas muito diferentes. Faria sentido ele comparar, talvez, qualitativamente o Big Brother com outros reality shows. E daí ele poderia dizer, olha só, outros reality shows são melhores, então, assim, nessa gradação aqui qualitativa de reality show, esse reality show aqui é bom, interessante, é produtivo, é cultural, sei lá o quê. Nessa hierarquia qualitativa, o Big Brother é medíocre. Mas, vendo o horizonte de reality shows, o Big Brother na Globo, a estrutura que eles têm, certamente não é medíocre em comparação a outros reality shows. É claro que se você for comparar o Big Brother em relação ao jornalismo da Globo, aí você pode dizer, não, é muito melhor jornalismo do que o Big Brother, porque aqui tem informação. Então, assim, você comparar coisas distintas, um Fusca e uma geladeira, eles não cumprem o mesmo papel. Então, nesse sentido, tem que entender quais são os parâmetros que ele está adotando aqui para estabelecer que o Big Brother é medíocre em relação ao quê? Ao quê? A outros reality shows, às novelas, ao teatro, ao cinema, ao cinema do Godard? Qual é o parâmetro que ele adota? E aí que fica vago. Daí, o Tiago Leifert leu isso, o Ícaro apagou logo em seguida, o Tiago Leifert leu isso e ele escreveu um textão aqui para responder ao Ícaro. Eu vou ler o textão aqui do Tiago Leifert. Ele pôs um print e começou a responder. Daí, o Tiago fala assim. O meu sossego foi interrompido por um tweet do ator Ícaro. Ah, foi um tweet, não foi no Instagram. É, coitado. Ele estava descansando, daí realmente foi perturbado e teve que sair do seu descanso. Oi, Ícaro. Sou o ex-apresentador do BBB. Não vou tentar mudar sua opinião. Você tem o total direito de achar qualquer produto medíocre. De fato, tem. A gente só teria que saber quais são os critérios de medíocre, né? Em relação ao quê? Só um ponto aqui, antes de prosseguirmos. Eu só achei estranho que quem estudou eu com essa mensagem do Ícaro foi o Leifert e não o Pedro Bial, porque o Pedro Bial ficou lá 50 anos apresentando o Big Brother. O Leifert ficou o quê? 3 anos, 4 anos, não sei. Então, se me estranhou aqui, ele tenha sido doído. Daí, prossegue. Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você. Você é um excelente ator. Aí, deu uma dourada na pílula aqui, né? Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva. E sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal. Aliás, não só nos te fizemos mal, como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aí. Aqui foi o que pegou na resposta do Leifert. Porque tem dois elementos aqui. Primeiro, porque ele se identifica com o Big Brother. É como se ele fosse o Big Brother. E ele não é o Big Brother. Ele é o Thiago Leifert. A equipe do Big Brother não é o Big Brother. Eles estão trabalhando lá, na Globo, trabalhando nesse programa. Então, assim, a crítica ao programa, ao modelo do programa, eu não entendi muito bem por que isso doeu particularmente no Leifert. Por que ele se sentiu particularmente agredido, né? Nessa crítica não construtiva, nessa agressão gratuita. Porque o Thiago Leifert não é o programa. Do mesmo modo que os participantes do programa não são o programa. O programa é o formato. Então, não entendi por que o Leifert se doeu nessa. E depois essa história de que nós pagamos o seu salário. E aí ele se identifica como sendo a Globo. Como se ele, Leifert, que não é mais funcionário da Globo, fosse a Globo. Nós, Globo, pagamos o seu salário. De fato, há uma questão aqui por trás disso, né? Realmente é estranho que você tenha um funcionário da empresa, um funcionário da Globo, que venha a público reclamar da grade da emissora. Isso é estranho. Isso é, no mínimo, inusitado. Imagino que outras empresas, se isso acontecesse, o funcionário seria repreendido. Acho que nem é de bom tom, na verdade, um funcionário criticar a empresa publicamente. Se a Globo permite isso, por um lado a gente tem que pensar que é uma cultura de livre expressão, uma cultura de tolerância muito positiva. Porque eu acho interessante que uma empresa permita isso. Mas me parece surpreendente que um funcionário possa vir a público, criticar a empresa, gerar uma treta que foi parar nas fofocas, e um ex-funcionário, alguém que não é da Globo, venha defender a empresa. Então, assim, é uma situação meio esquisita. Mas realmente caiu mal essa fala do Tiago Leifert, porque ele não paga o salário do Ícaro. Ele não paga. Não sai do bolso do Tiago Leifert. Então, assim, de onde ele tirou isso também é um pouco esquisito. Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos. É arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu. Nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa. Mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. De fato, como eu falei, faltou um parâmetro. Qual o critério ele lutou para estabelecer o que é medíocre? Mas o Leifert está totalmente errado aqui. Se há uma opinião pessoal do Ícaro, se ele acha que é medíocre, se ele não gosta do Big Brother, e ele expressa publicamente isso, continua sendo a opinião pessoal dele. Pode ser uma opinião pessoal compartilhada por outras pessoas, mas continua sendo pessoal. Como eu falei, o que surpreende é que a emissora tolera esse tipo de manifestação crítica à própria emissora. Mas, de resto, continua sendo pessoal. Ele continua sendo ele, Ícaro, achando que Big Brother é ruim. Mesmo apagando depois. Ou seja, ele publica a crítica e depois apaga o Ícaro. Eu também pretendo apagar esse post aqui. Respeita a nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Aqui fala o espírito de funcionário da Globo. Se você realmente acredita no que escreveu, deveria ser adulto e nunca mais acertar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Eu não vou explicitar isso aqui porque depois o Ícaro vai responder e a gente parte da resposta do Ícaro. Que tal? Qual o seu plano para 2022? Alguma novela? Talvez seja a hora de repensar. Não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo. Então, o Tiago dá uma resposta atravessada a um tweet que, de fato, foi bastante pesado, né? No modo como ele se expressou. O Ícaro. E daí o Ícaro responde ao Lifehades. Vamos ler aqui a resposta. Porque nessa altura já havia escalado o negócio. Já havia outras pessoas, outras personalidades se manifestando. Já houve uma onda de ódio contra o Ícaro. Uma onda de ódio contra o Lifehades. Então o negócio já tinha saído de proporção. E daí responde aqui o Ícaro ao Lifehades. É a última resposta até onde eu saiba. Oi, Tiago. Li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do teu tempo. É o sarcasmo, né? Olha o sarcasmo. Imagina que para ter escrito um textão desse, o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava... Isso é um ponto curioso, né? Porque de fato o Big Brother sempre se envolve em certas polêmicas, né? Envolvendo esse tipo de situações que o Ícaro descreve aqui. E realmente você nunca viu, com exceção de notas oficiais lidas no programa, você nunca viu o Tiago Leifert se manifestando sobre esses assuntos. E aí entra talvez a cultura da empresa de pedir silêncio. Então assim, não se manifeste, não fale nada sobre isso, que a gente vai resolver isso aqui através de notas oficiais. Mas aqui talvez esteja envolvida a ética profissional do Leifert de não pôr a empresa em maus lençóis. Não sei, realmente não sei dizer aqui, mas como eu falei, o que surpreende é que tem um funcionário criticando a empresa e não o contrário. Não um funcionário defendendo a empresa ou se silenciando. Na verdade essa é a prática corporativa que você vê no mundo, né? Geralmente os funcionários ficam quietos ou deduram por compliance da empresa ou fazem uma denúncia por algum órgão fiscalizador. Então nesse caso aqui, me parece que a atitude que se esperaria do funcionário, embora não seja a melhor atitude, né? O que se esperaria seria que de fato viesse e repudiasse. Olha só, isso aqui não é legal. E daí prossegue o Ícaro. É porque de fato te atravessei. O que sinceramente me envaidece como artista. E daí você tem a ironia aqui, né? Minha vaidade desmaece um pouco, no entanto, quando vejo que sua réplica é baseada no fetiche monetário dos meninos comuns. Eu conheci muitos garotos da minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial, nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe. Aqui ele se refere ao pai do Leifert, que foi diretor da Globo, né? Foi alguém importante lá dentro. Então aqui o Ícaro dá a entender que, e possivelmente com razão, que há um QI que puxou o Leifert pra dentro da empresa. Eu discordo em relação à questão do talento, porque o Leifert, na minha opinião, é um bom apresentador. Alguém que tem carisma, alguém que fala bem, então nesse sentido aqui, se a intenção foi criticar a falta de talento, beleza, beleza não sei dizer, mas talento, eu acho que pegou mal aí do Ícaro, porque de fato ele vai aí num ponto que não é verdade. A questão do parente pode ser verdade, mas em relação de talento, pra mim o Leifert é um bom apresentador. Vamos então aos pontos da sua carta? Primeiro, eu nunca falei de realities no plural. Amo e consumo vários deles. Então aprofunde sua interpretação de texto para não generalizar a minha opinião. Então aqui o Ícaro explicita, né? Então assim, ele está comparando o modelo do reality show, do Big Brother, com outros realities, que ele gosta, alguns deles ele gosta. Então podemos dizer que o medíocre aqui seja em comparação com outros realities. Aí tem que realmente entender quais são os parâmetros que ele adotou pra fazer essa extinção, porque de fato, em comparação aos outros realities, o Big Brother dá um baile muitas vezes, né? Depois, segundo, ser adulto e artista no meio midiático é justamente estar a par das deficiências culturais do país e contribuir de alguma forma para saná-las. Se trabalha na emissora de onde você saiu, é porque essa é tão plural quanto o Estado brasileiro e a briga, me impressiona que você não tenha percebido, de certa forma, tanto quem está no corre quanto quem nasceu com o sobrenome correto. Aqui, o Ícaro dá a entender que ele pode criticar a grade da Globo porque há programas bons e há medíocres e há ruins. Então assim, ele tem a liberdade de, no interior dessa vasta gama de produções, que ele possa separar o joio do trigo. E de fato pode, né? Você pode criticar um programa que foi ruim, uma novela ruim e uma novela melhor, ou um programa ruim, ou uma edição ruim do Big Brother e outra melhor, então você pode fazer essa extinção, obviamente. Como eu falei, o que me surpreende é fazer publicamente isso na emissora que você trabalha. E o terceiro e mais importante ponto a ser triplicado na sua cartinha, possivelmente você nunca vai entender isso, mas para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa estar realmente excelente. Então não tem como você estar pagando meu salário, Thiago. Não fossem meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta filho da puta diária e essa cara bonita, eu acho que nem vivo estaria. E como eu falei aqui, o Ícaro responde ao ponto que é o mais problemático da resposta do Thiago Leifert, que é falar que ele paga o salário do Ícaro. E realmente ali ele extrapolou os limites e isso dá essa resposta atravessadíssima do Ícaro, que joga a carta da minoria e joga o bait, na verdade. Aqui o que ele faz é fazer um bait para movimentar os grupos na internet e aí partir para cima do Leifert como se ele fosse um racista que está discriminando o Ícaro por ser preto e queer. E aí reside o perigo, porque não dá para resumir a resposta do Leifert a isso. E aí que foi onde a briga realmente escalou e se tornou gigantesca. É claro que isso não apaga a história do Ícaro, não apaga a luta dele, os desafios dele, realmente o fato de ser um negro no Brasil, nas novelas. E aqui a gente tem que retornar, eu tenho que mencionar aqui um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, que é um documentário sobre as novelas da Globo, sobre a programação da Globo no geral, é bem antigo, nos anos 90, não me engano. E ali mostra como a programação da Globo, e a da novela principalmente, ela é enormemente responsável pela imagem que o brasileiro tem de si próprio. Então a representação do brasileiro como classe média, branca, que não corresponde nem à realidade racial, nem sequer socioeconômica do brasileiro, como é um projeto em grande parte racista de fato. Como isso é um apagamento de diferentes classes, de diferentes segmentos que não tem representatividade. Eu não sei dizer como é hoje o cenário da Globo, como são as novelas hoje, porque tem uns 10 anos que eu assisto novelas da Globo. Mas não sei até que ponto que esse cenário mudou, se há de fato inclusão agora, se há de fato uma representação importante de negros, de homossexuais, de outros papéis que não estavam representados até 20 anos atrás na Globo. Mas não dá para menosprezar como essa imagem do brasileiro, essa auto-imagem do brasileiro passa pelas novelas. E isso não é culpa do Tiago Leifert. Isso aqui é culpa de uma cultura, de uma indústria cultural brasileira que reproduz inúmeros preconceitos. Por outro lado, também não dá para desprezar como a Globo avançou muitas pautas de direitos civis, muitas pautas, muitos questionamentos sobre a sociedade. Então, assim, há novelas nas quais eles ampliam esses limites e há novelas nas quais eles restringem esses limites. Então, dá com uma mão e tira com a outra. Inclusive no próprio Big Brother, né? Em alguns Big Brothers é mais representatividade, em outros menos. Então é uma disputa que se dá no interior de uma empresa que é gigantesca. Prossegue aqui o Ícaro. É a minha entrega que paga meu salário, de fato. Imagino que sapatênis sejam confortáveis. Mas eu literalmente tive que colocar salto alto, colam, peruca e performar como a maior diva do entretenimento da história para que o país começasse a olhar para mim. Isso aqui eu não sei a que ele se refere, a algum papel que ele interpretou, né? Não sei qual exatamente. Então o que ele fala é que, no caso dele, ele teve que ir além de outros limites, inclusive, para poder se tornar uma figura conhecida no cenário artístico. E isso porque eu já tinha 22 anos de carreira na época. É que meu pai é funcionário público, sabe? Acho que não sabe. No geral, soube que você está lidando com questões pessoais. Desejo luz e proteção na tua vida, de verdade. E acho que seria prudente focar aí na interrupção do seu sossego. Vai firme, feliz ano novo, atentosamente Ícaro. E aí ele dá uma alfinetada final aqui que eu não sei a que se refere. Quais são as questões pessoais do Leifert. Mas como eu falei, você tem aqui uma troca de mensagens nada afetuosa entre essas pessoas. Como eu apontei aqui durante a leitura, alguns aspectos que me chamam a atenção, que é, primeiro, um ex-funcionário defendendo a Globo, um ex-apresentador defendendo o Big Brother, sendo que ele não é o Big Brother, então se ele não teria a obrigação de fazer isso, ele poderia simplesmente... Ah, tudo bem. Quer criticar o Big Brother, critique-a. Isso é um ponto que chama atenção. E o segundo ponto que chama atenção é o atual funcionário da Globo criticando a Globo. E isso é uma coisa que espanta. E certamente a discussão entre os dois degringola. Então ela passa a ir para itens pessoais ali. Eu pago teu salário. Ah, você não paga meu salário. Você é filho do diretor. Ou seja, acaba sendo uma coisa meio feia. Acaba mostrando, talvez, um pouco a dinâmica das brigas na internet, nas redes sociais, como rapidamente escala o negócio e rapidamente passa a tornar algo pessoal. Ataques ad hominem, ataques diretos às pessoas e não aquilo que elas estão dizendo. E como fator adicional a isso também, você tem o fato de, nessas cartas, aqui nesses textos que eles estão mandando um para o outro, repleto de ironia, de sarcasmo, e não há nem sequer o tom de voz para você poder saber se é sarcasmo ou não, como é que é o negócio. Então dificulta um pouco a interação entre as pessoas. O texto, na internet, cria uma série de mal entendidos, muitas vezes, de incompreensões, de lacunas, e que as pessoas preenchem com a própria interpretação do negócio. Então vai degrigolando a história. Mas só para recapitular aqui e para concluir, o Ícaro tem todo o direito de não querer participar do Big Brother, não só o direito, como razão de não fazer isso, tem o direito de criticar o Big Brother, pessoalmente, não sei como funcionário da Globo, mas pessoalmente tem o direito. Os critérios são meio vagos para isso, mas tem o direito, obviamente. Por outro lado, me parece surpreendente achar que o que ele faz na Globo, em novelas, seja uma forma de arte muito superior ao que é outras formas de entretenimento da Globo. Me parece surpreendente, porque as novelas são tradicionalmente criticadas por ser subcultura, por ser entretenimento medíocre também, então me surpreende que ele ache que seja diferente. Porque embora às vezes haja algum produto cultural na Globo, alguma minissérie, alguma coisa diferente ali que é de um diretor mais autoral e que realmente resolve pirar o cabeção e extrapolar os limites, geralmente os produtos da Globo são bastante pasteurizados, cultura de massa total, então realmente fazer novela não dá a ninguém a chancela de elitismo de dizer, olha só, eu faço autocultura, porque não faz, não faz. Como eu falei no começo, aqui não é uma diferença qualitativa entre um Fusco e uma Ferrari. O Fusco é o Big Brother e a Ferrari é a novela. Não, aqui a gente fala de duas coisas, medíocres, possivelmente, Big Brother e novelas que estão desempenhando papéis diferentes. Mas eu quero saber de vocês aqui, se vocês estão acompanhando essa história, vendo essa briga, porque está generalizada, gente, está generalizada mesmo a briga. O pauta comendo entre os atores da Globo, o que você pensa sobre essa história de medíocre, né, se novela é elevada, se é uma alta cultura, ou se também é medíocre, se Big Brother é medíocre ou não é, o que você pensa sobre isso aqui? Deixe no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau.